Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à oitava sessão extraordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemos. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Preces de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Wande Augusto Rodrigues. Presente. Com 12 vereadores presentes, peço ao Excelentíssimo Vereador Alexandre Pereira que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Passamos a pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 38 de 2021. O projeto de lei já foi lido e votado em primeiro turno. Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, o projeto está em segunda discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em segunda votação. Projeto de lei aprovado em segunda e última votação. por unanimidade. Não havendo mais projetos em pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.